Salve, pessoal! Passando por aqui hoje pra gente falar de cinco livros que eu vou indicar livros feitos por autores da quebrada, ou coletâneas ou autoras que mexem com o tema de periferia, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo se você gostou, nesses momentos que tem muita gente em casa, então eu resolvi fazer alguns livros de indicação, alguns vídeos, né? Tudo é livro. Alguns vídeos de indicação, beleza? Pra vocês poderem ler em casa. Ó, logo de cara, tem um livro que eu tenho faz tempo, que é o Bixiga, um cortiço dos infernos. Esse aqui, ó. Faz tempo que eu quero falar desse livro, eu já indiquei ele muito rapidamente, né? Ele é do José Marques Sarmento. O José Marques Sarmento é uma figura emblemática que vive lá nos saraus, vive nos eventos que a gente faz, mas fora isso ele escreve muito bem, cara. É um cara que tem muita experiência com o que faz. É um livro bem legal esse do Bixiga, certo? Tem aqui uns prólogos atrás, uns depoimentos do Marcelo Rubens Paiva, que fala assim, ó, quem quiser ler ensaimento profunda semântica, profundeza semântica, talvez não fique plenamente satisfeito. Agora, fique à vontade quem quiser ler nele. As particularidades de uma literatura popular, rica, dinâmica, desesperada e verdadeira. Então, aí também tem um texto do José Roberto Toreiro, certo? Então, ó, se você não conhece ainda a obra do Sarmento, dá uma lida aqui, ó, no nome dele, decora esse nome dele aqui, vai atrás, se informa, porque ele tem vários outros livros, beleza? Aí, ó, segunda indicação, te pego lá fora. Essa edição aqui, eu acho que ela tá até esgotada já, é da antiga de Sop, já deve ter saído uma outra edição, beleza? Mas esse livro aqui, ele tem trechos bem curtinhos, ó. Ó, quem não conhece o Rodrigo Sirico, certo? É um cara que é militante, professor e escritor também, é um cara que participou muito das cenas dos saraus, ele tem o seu próprio sarau, né, coordena o seu próprio sarau, mas ele é um escritor bem legal, cara, tá ligado? Se você não conhece, vai atrás, uma realidade diferenciada do ponto de vista de quem tá dentro das salas de aula, de quem tá construindo essa narrativa e de quem tem essa visão aí, ó. Olha esse trecho aqui, ó, dos pratos limpos, são contos bem curtinhos, né, mano? Que se aproxima até da crônica. Então, ele é um autor que mexe muito com a prosa, ele lida com prosa, é um autor diferenciado, porque muitos autores de periferia lidam com a poesia, nada contra, porque eu também vim da poesia, certo? E amo poesia e recentemente até fiz um livro de poesia também. Mas ele é um autor raro porque faz em prosa e a gente tem poucos autores e autoras em prosa, beleza? Então, indico. Se você não leu ainda o Te Pego Lá Fora, pode ler os outros também. Mas o Te Pego Lá Fora é um ótimo começo, certo? Do mesmo organizador, do mesmo autor que é o Rodrigo Sirico, ele também é organizador de uma coletânea, uma antologia de poesia, ó. Pode Pá, que é 10. Essa aqui eu gosto bastante porque tem um ponto de vista aqui, por exemplo, tem a Karen Beatriz, ó. Certo? Com esse texto aqui, fabuloso, mano. Tá até autografado pra mim aqui, ó. Rapaz, tem várias participações legais. Tem um... Tem aqui o Sensações do Igor Alves, que é um texto que eu gosto também. A Rebeca Caroline, ó. Pra quem quer conhecer autor novo, livros como esse aqui, você vai dar uma fuçada, você vai conhecer autoras novas, autores novos, e é bem legal. É feito pelo mesmo núcleo aí que o Sirico toca, né, mano? Ele tem o Sarau dos Mesqueteiros, tem o projeto da Biqueira Literária e tem o selo. Um por todos, todos por um, beleza? Então tá aqui, ó. Vá atrás, se você não conhece ainda, certo? Super importante autor. Tem eu na foto aqui, ó que legal. Tem eu na foto aqui junto com o Binho, Sérgio Vaz e o próprio Sirico. Nem tinha visto essa foto aqui. Então, minha terceira indicação, certo? Ali você vai encontrar várias autores, como eu te falei. Vária gente que começou, que é o primeiro texto que tá ali. Então vale a pena. Agora, quem quiser conhecer um pouquinho dos movimentos de Sarais, tem o movimento Literatura Periferia São Paulo, Antologia da Lúcia Tenina. Essa aqui é a antologia feita lá da Tinta Lemão, né? Na Argentina, uma edição argentina, tá ligado? Ó, tá aqui, ó. Uma edição argentina. Depois dessa edição, ela veio ser publicada aqui no Brasil. Então, se informa com esse nome aqui, ó. Lúcia Tenina. Se informa, porque ela foi traduzida pra cá, pro Brasil também. Essa coletânea veio pra cá, certo? E eu acho que será que aqui também? Será que é a mesma edição? Porra, eu tô confuso, não sei. Mano, tem o Serginho Poeta, tem o Alanda Rosa, tem o Iaquini, o Michel Iaquini, certo? Mano, tem o Zinho Trindade, Raquel Almeida, tem o Sirico também. Tem, cara, tem o Giovanni Bafô, certo? O Renan, o Rodrigo Moreira Campos, né? O Renan aí, do Inquérito. Cara, tem um monte de gente legal. Essa coletânea, quando a gente participou dela, a gente lançou lá na Argentina. E depois ela foi traduzida pra cá e lançada por aqui. Se eu não me engano, pela NOS, editora. Editora da Simone, certo? Então vale muito a pena ir atrás, porque é um trabalho de resgate desses saraus. Mostra um pouco dessa cena de São Paulo, certo? Eu Sou Favela, e aí também, da NOS Editora, a mesma que lançou aquela coletânea aqui. Eu Sou Favela é uma coletânea com o Azanelo, o João Azanelo Carrascosa, o Sirico, que eu falei agora há pouco, o Sacolinha, o Alessandro Buzo, o Marcelino Freire, cara, eu vou ler o nome lá do Buzo, né, mano? É que eu tô com um coceiro no nariz da pô. Esse canal aqui é foda, mano. Você liga a câmera. Marcelino Freire é uma alergia que eu tenho em algum desses pô. Aí só falta isso, né? Não poder mais trabalhar com papel. Aí é foda por causa do pó. Marcel Aquino, Vitória Saramago, eu e Ronaldo Bressani, tá ligado? É uma coletânea bem legal. Se vocês não conhecem ainda, vale a pena, porque vocês vão ter acesso a vários textos exclusivos que não foram lançados em outros lugares, tá bom? E ó, vou falar pra você, já começa pelo Carrascosa, mano, que é monstro, tá ligado? O cara é monstro demais. Aí tem o Marcelino, que não precisa nem falar, tem o Marcel Aquino também, certo? Tem o Ronaldo Bressani, tem um monte de gente bacana aqui nessa coletânea. Se você não teve acesso ainda, vá se informar. Então, rapaz, são cinco livros que eu pensei em indicar aqui, beleza? Esses cinco livros, esses cinco, esses cinco trabalhos aí. Espero que vocês tenham curtido. E não se esquece que a gente vai deixar o link aí embaixo também, pra você conhecer os livros da Selopov Editora. Os meus livros aqui, né? Eu sou autor da casa também, né? Da minha editora aqui, ó. O Cronista de um Tempo Ruim ainda está à venda. Os Ricos Também Morrem ainda está à venda. Então, eu vou deixar o link aí pra você. De repente, você procura e acha também. E os trabalhos da Comic Zone, a nossa editora, ó, capa preta, volume pesado que a gente editou sobre os quatro primeiros trabalhos do Lourenço Mutarelli. Também está disponível. Eu vou deixar o link aí pra venda. Certo? Então, é isso aí. Fortifica, dá o like, curte. Vamos se informar. Vamos de literatura, vamos de cultura pra gente poder sair desse ostracismo bem melhor. Pra gente se tornar melhor ainda. Tá bom? Axé na caminhada. É nóis.